Bom, salve comunidade gamer que acessa o canal vídeo comentado no YouTube, beleza pessoal, tudo certo, Fleck na área trazendo mais um gameplay para o nosso canal, mais um épico capítulo de Alien Isolation, é o jogo que aparece aqui no canal vídeo comentado, beleza, vamos ver qual é o nosso objetivo aqui, quero agradecer já de antemão a todos vocês que estão aí acompanhando esta série aqui, este vídeo e todos os outros que brilham aqui no canal vídeo comentado, daqui para frente tudo é novidade para nós né, lembrando que no último vídeo a gente parou exatamente nesse ponto e é da onde a gente segue em frente, classe humana, classe relatório incidente, tá, opa, aqui tem duas, e mantenha silêncio, tá, não me interessa, não me interessa, serviço não tem, putz, quando não tem serviço a coisa é bem complicada, mas em frente nós vamos aqui com esse vídeo, lembrando que aqui todos os dias tem vídeo né, e é importante que, opa, já, que beleza, é importante você estar inscrito, você dar aquele like, você se possível compartilhar esse vídeo no seu Facebook e no seu Twitter, para que novas pessoas possam agregar-se ao nosso canal, isso é muito importante, é o básico, tá ligado, e também agora com a nova filosofia e política do YouTube, é importante você assistir todo esse vídeo, por isso que eu edito, deixo ele o mais dinâmico possível, sem perder a qualidade do conteúdo e o objetivo que é o caminho, para tentar também, quem sabe, ajudar você que está procurando aí alguma ajuda sobre ela, ou simplesmente para você que vem acompanhar aí esse vídeo, nossa velho, não dá para escutar a voz dela velho, se não tem as legendas aqui, nós temos na praga, caraca, deixa eu ver se eu consigo fazer algo por aqui, opa, claro, não dá para escutar, claro, muito prazer, tem mais algo que eu consiga fazer aqui, coquetel, esses que eu precisava, eu não consigo fazer cocacaca nenhuma, tá, mas deixa eu fazer esse aqui, aqui, que eu já deixa eu deixar eles mais na mão, tá ligado, caraca, vou ficar no bastão do choque mesmo, ao passo, ol questionando, ai? Ouro, democrats doze feeding. Ouro, os que, eu tenho aqui depois? Tudo Maryland ou no besoinδή tesla cinco? Ó, sou daddy doze jelly, eu tenho aqui, eu tenho certeza que é um dos agravistas do O que tem aqui? Vai! De novo! Putz, velho! Três! É na melhor de três! Como? Opa! Meu chefe! Algo estranho está acontecendo. Os sintéticos estão com defeito. Então, achei um pessoal para me ajudar. Eu mandei um deles à sala de produção, mas ele não voltou. Todas as portas estão trancadas e, com certeza, ele não caberia na ventilação de ar sem luta. Não sabemos o que fazer. Não parece certo continuar... Nossa! Pessoal, lembrando que está rolando muito vídeo aí. Está rolando Assassin's Creed Rogue. Está rolando... Também... Bloodborne. Caraca, é muito vídeo, velho. Muito vídeo mesmo. Estou precisando... Estou pedindo a ajuda de vocês aí. Que dê um feedback que vocês estão achando dos vídeos. Saca? É... É tranquilo, velho. Tranquilo. Entra! 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 Olha! Eles já me viram! Olha, tem alguma coisa para lá... Esta é um alerta sem nenhuma autorização. Pare de interferir. Apare-a da sua solicitação de suporte, registrada com você. Tá, beleza. Deixa eu ficar agachado aqui mesmo. Deixa eu ver o que eu consigo acessar aqui, o que eu consigo modificar. Se eu consigo modificar algo que me ajude, né? Tá, deixa eu desativar aqui. Beleza, deixa eu ver se tem algo pra cá. Com certeza vai ter, né? Não, não tem. Só porque eu disse com certeza. E aqui? Não, não tem. Pra cá também, não. Deixa eu continuar agachado aqui. Pra ver se eu consigo... Opa, atualização do mapa ali. Putz, me viu. Ai, ferrou, velho. Nós precisamos ter uma conversa só em segurança. Tá. Conversa depois, tá? Você está avançando. Nossa, não sei se eu vim pro lugar certo, velho. Caraca, agora eu já tô tonto aqui. Sai! 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 Caraca! Sai! Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra, entra! Entra, entra, entra! Ai, caraca. O que que eu peguei ali, velho? Caraca, eu não sei o que que eu peguei ali, cara. Tá, beleza. Nossa, e vem esse mala de novo atrás de mim. Deixa eu atualizar o mapa aqui, que é o que eu queria fazer já, aquela outra hora ali. Enquanto eu... Ui! Não, 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 não. Marca bobeira, não marca bobeira. Tá, beleza. Vamos pro objetivo aqui, vamos parar de andar à toa. Quer dizer, se eu encontrar o objetivo aqui... Deixa eu ver... Pra cá? Não. Não. Ah, é. Não deixa ele me pegar. Não deixa ele me pegar. Toma, babaca. Ui! Tá, beleza. Acho o objetivo. Ah, velho, não! Eu tinha desligado aquilo ali, velho. Nossa. Deixa eu ver. Opa, aqui? Ah, tá, tô ligado, cara. Eu tinha pegado um maçarico. É, se eu não eliminasse ele, eu nunca ia conseguir abrir isso aqui mesmo. Não ia ter tempo, né? Tem mais essa também. Vamos, garota. Não viaja? Tá, beleza. Antes de seguir viagem, deixa eu usar isso aqui. E beleza. Nossa, tô sem bateria. Tô sem lanterna. E eu tô totalmente... Na sorte. Opa, um save. Beleza. Olha isso. Cata, adoram. Vamos salvar aqui. Deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui. E... Caraca, que de fumaça, velho. Não, que de fumaça, não. Esse, esse, tá. Nossa, que porcaria. Tá, beleza. Calma. Deixa eu entrar agachado aqui. Até porque lá já tem um podre daqueles androides lá. Ah. Putz, já me viu. Calma. Beleza, calma. Ai, caraca. Ai, caraca. Muita sorte nessa hora. Não, agora eu... Eu tô sacando como matar esses... Não sei se dá pra dizer matar, mas como... Desativar esses androides aí, né? Isso já é um ponto pra nós, porque eu tava cagado de medo deles. Eu via eles e disparava. Agora não, né? Agora a gente já tá virando mais homizinho. A gente já enfrenta eles. Aquela coisa toda. Opa. Vamos lá. Restaurar a energia. Por que que não dá pra restaurar? Ah, tá. Por causa... Também não. Ah, o que que vocês estão querendo, velho? Tá. Beleza. Vai lá. Beleza. Agora sim. Vamos ver. Vamos vir pra cá. Vamos testar esse aqui primeiro. Não. Então tem que ser aqui primeiro. Aqui? Não. Nossa, e agora? Se ninguém quer ligar... Ah. Tinha outra escondida aqui. Ah, tem que ficar segurando, claro. Pronto. Bom, agora sim, né? Opa. Vou querer. Não, não. Não quero mesmo. Nossa, eu tenho que ser uma malabarista pra me esconder dentro dessa caixa. Também não. Deixa eu tentar esse aqui primeiro. Pronto. É uma sequência, né? Caraca, eu acho que eu não peguei as coisas aqui, ó. Deixa eu só ver. Ah, peguei. Eu tô dormindo. Agora sim. Tem que ser na melhor de três, tá? Pronto. Pode que dê acesso. Tá, beleza. Tá, beleza. Deixa eu ver o que vai rolar aqui. Ah, abriu um caminho pra mim aqui, olha só. Vamos ter que vir pra cá. Nossa, não enxergo nada, velho. Não tem uma bateria. Vamos em frente? Sim, vamos. Dobramos aqui. E agora? Ah, subimos uma escada aqui. Beleza, vamos lá. Nossa, olha como ela subiu rápido. Beleza. E agora? Vem aqui. Adoro você. E preciso muito. Ok. Calma, não vamos sair de... De primeiro, assim, pra não sermos... Surpreendidos. Destrave a porta. Vamos destravar, então. Aonde que é? Opa, é pra cá. Eu passei. Ah, tá. Realmente eu tinha passado. Colete. Eu tenho... Olha, estavam jogando um baralho por aqui. Não, não quero usar rádio agora. Então, agora. Opa. Algo de errado. Algo de errado, por favor. Puta, não tem mais bastão de choque. Correr, caos, ofendentes. Deixa eu vir pra cá. Ah, eu vou ficar parado até esperando. Já sei. Oh, o que é isso? Só que sai daqui. Não sei pra que serve isso. Não, não sei pra que isso deve funcionar. Vai. Sério? Não, não sei pra que isso deve funcionar. Não, não quero ter perguntado a nada, o babaca. Eu quero sair daqui. Arma de depressão, tá, mas... Pera aí. Ah, tá. Tô ligado. Nossa, que trancadaço. Clipe do jogo gravado, mas eu não queria gravar. Nossa, deu um... Umas travadas aqui. Delay, cara. Não foi o... A gravação, velho. Foi realmente um jogo. Beleza. Não tem nada escondido pra cá. Um Sevastolink ali. Vamos ver pra cá. Opa. Eu tô coletando muita coisa, mas eu ainda não consegui pegar de volta as minhas armas, né? Que a gente deixou lá no início. Chefe, eu estou indo agora para a manutenção. Eu tranquei... Tá. 68, 32. Tá. Opa. Caraca, velho. 68, 32, né? 68, 32. Vá até o reator. Beleza. Abrimos a porta agora, então. Deixa eu já carregar essa arma aqui. Eu já vi que tem que ser na mente o tiro com ela. Esses caras levaram uma arma de pressão para uma espaçonave, né? Que beleza. Para derrotar os extraterrestres. Vamos ver o que vai rolar aqui. É pra cá, né? É, é pra cá. Olha aí, ó. Não consigo fazer um kit médico. Putz, me falta um pro kit médico. Mas eu vou deixar ele mais ou menos na mão. Já dizia o Mano Lima, né? Que estando mais ou menos, tá louco de bom. Pra quem não conhece o Mano Lima, é só entrar no YouTube e procurar Mano Lima. Chamar o elevador. Chamar o elevador. E eu acho que vamos ficando por aqui, né? Afinal de contas, a gente já avançou bastante no jogo. Chamei o elevador. Chamei. E provavelmente aqui vai dar um save, vai dar aquele corte, aquela coisa toda. Caraca, será que a gente vai se despedir agora ou será que o jogo não vai dar esse time? Então vamos encontrar um save aqui pra encerrar esse vídeo. Opa. O que é que tem aqui? Opa. 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 Arma, 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 minhas armas. Oh. E o... Deixa eu só ver minha arma de pressão, revólver, senão de capeta. Tá aí, cadê o meu lança-chamas? Eu quero o meu lança-chamas, cara. Não, eu quero o meu lança-chamas de volta. Aquele que o alien dispara, sabe? Bom, é esse que eu quero de volta. E ali tá o save, velho. Ah. Que louco, né? Bom, vou me despedindo aqui. O vídeo segue exatamente desse ponto, tá? Então eu não vou avançar nada sem trazer aqui pro canal. Agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado. Bons momentos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.